Na praia de Jaguaruna, muita gente aproveitou o sol forte logo pela manhã para pegar uma cor e curtir as areias do balneário. Outro atrativo da cidade, o chuveirão, também registrou bom movimento durante todo o fim de semana. Na praia do Farol de Santa Marta, os banhistas não se animaram a entrar na água. Apesar do registro de 32 graus centígrados, preferiram ficar pela orla, principalmente nos bares que ficam em frente à faixa de areia. Na praia do Camacho, o movimento maior estava no canal que desemboca no mar. Como a lâmina de água costuma ser rasa no local, muita gente aproveitou para levar as crianças que curtiram de montão, mesmo com o vento forte que estava na região.